Olá! Vamos realizar 7 exercícios para desinchar a barriga e melhorar a saúde do intestino. Vamos juntos? Vamos começar! Este início de treino já serve como aquecimento. Primeiro exercício, vamos elevar o joelho mais alto que puder, tá bom? Com tranquilidade, olho no tempo e... vamos lá! Respira puxando o ar pelo nariz e expulsa soltando pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Muito bem! Vamos lá! Tranquilidade! Respira! Ótimo! Muito bem! Triscando no joelho. Ótimo! Muito bem! Próximo exercício, palma da mão para frente, rotaciona suave para o lado, joga para cima. Rotaciona para o outro e joga para cima, ok? Bora lá! Vamos juntos! Massageando o intestino e o estômago. Respira e solta. Suave, ó! Tranquilidade! Muito bem! Respira e solta. Respira e solta. Ótimo! Ótimo! Muito bem! Vamos agora realizar a marcha para mexer o nosso interior com tranquilidade, ok? Então, vem marchando suave, na sua velocidade, tirando um pé de cada vez. E foi! Vamos lá! Movimento dos braços. Respira e solta. Suave, sem pressa, no seu ritmo. No seu ritmo. Muito bem! Movimento do corpo com tranquilidade. Respira. Respira. Descansa. Próximo exercício, vamos realizar dois passos à frente e dois passos para trás, ok? Bora lá! Batendo palmas, se puder, ok? Prepare-se! Dois passos para frente. Vamos juntos! Respira. Muito bem! Suave. Respira. E solta. Muito bem! Descansa. Próximo exercício, vamos afastar os pés, a largura dos ombros e realizar o sapato quente. Imaginando que o chão está quente, tá? Então, vamos lá! Sapateando no seu ritmo, ok? Respira. E solta. Ótimo! Muito bem! Tranquilidade. Respira. E solta, ó. Muito bem! Bem, tirando o calcanhar do chão e, se puder, tira um pouquinho a ponta do pé também. Descansa. Muito bem, muito bem! Próximo exercício, joga as mãos para o alto e trisca no joelho. Ótimo! Próximo exercício, joga as mãos para o alto e trisca no joelho. Preparem-se! Vamos! Muito bem! Melhorando a circulação do intestino. Respira. E solta. Puxa o ar pelo nariz. E expulsa pela boca. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Descansou. Próximo exercício, abre os braços. Ótimo! Forçou o braço direito, trisca no calcanhar esquerdo. Braço esquerdo, calcanhar direito. Vamos lá! Respira. E solta. Passa no seu ritmo. Descansou. Muito bem! 30 segundos de descanso. Primeira rodada concluída. Respira. Respira. Toma um gole de água. E vamos para a segunda. Na segunda, vamos acelerar mais um pouquinho. Muito bem! Na segunda rodada, vamos triscar duas vezes no joelho esquerdo. Duas vezes no direito. Certo? Respira. Prepare-se. E... Vamos lá! Olha o tempo. Foi! Respira. E solta. Respira. Muito bem! Na sua velocidade. Respira. E solta. Bora lá! Respira. Descansa. Próximo exercício. Próximo exercício. Vamos realizar a rotação. Ok? Então, ó. Rotação é para o lado. Joga para cima. Vamos lá! Muito bem! Para o lado. Para cima, ó. Se você tiver problemas com labirintite, então permaneça com a sua cabeça parada, tá bom? Olhando para o alvo fixo. Certo? Respira. Muito bem! Massageando o intestino e o estômago. Vamos lá! Respira. Muito bem! Descansou. Tranquilidade. Solta os braços. Próximo exercício. Vamos realizar a marcha. Movimento dos braços. Respira. Foi! Respira. Respira. Se você tiver um ritmo acelerado, vai acelerando até você achar sua velocidade ideal. Ok? Respira. Descansa. Muito bem! Próximo exercício, ó. Passos laterais. Abre e fecha, ó. Abre e fecha ou abre e cruza os braços. Vamos lá! Respira. Ó. Em todos os ângulos para você visualizar. Respira. 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 Muito bem. Respira fundo. Descansa. Muito bem. Lembrando que você pode fazer este exercício todos os dias, tá? Tranquilidade. Muito bem! Prepara agora. Vamos lá! Sapato quente. Afasta os pés. Sapato quento. Imagina que o chão está quente e vai sapateando. Respira. 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 Muito bem. Descansou. Ótimo. Estamos conseguindo. Próximo exercício. Mão para o alto e risca na canela, ok? Vamos lá, riscando na canela sem pressa. Melhorando a circulação intestinal. Ótimo. E massageando o nosso estômago. Respira. Descansa. Tranquilidade. Respira bem. Próximo exercício. Com a mão direita, risca no calcanhar esquerdo e vice-versa. Vamos! Respira. Rescansa. Descansa. Descança, muito bem, 30 segundos de descanso, bebe água. Muito bem, respira. Próximo exercício, cotovelo na direção do joelho. Prepare-se, vamos! Respira. Vamos lá, massageando o estômago e o intestino na sua velocidade. Respira. Descansa. Show! Próximo exercício, rotacionando suavemente para os dois lados. Se puder, agora levanta um pouquinho o joelho. Muito bem. Rotaciona devagar e levanta o joelho suavemente. Se tiver difícil levantar o joelho, então, ó, para a direita e para a esquerda, apenas rotacionando com o tronco, tá bom? Mas se puder, levanta o joelho. Melhorando a circulação. Melhorando a circulação e o fluxo intestinal e estomacal. Vamos lá. Respira. Solta. Muito bem. Descansa. Muito bem. Descansa. Chacoalha os braços. Próximo exercício, ó. Dois passos à frente e dois passos para trás. Vamos lá? Movimento dos braços. Respira. Na sua velocidade. Se você tiver um ritmo acelerado, tudo bem. Vai acelerando até você achar a sua velocidade ideal, ok? Muito bem. Suave. Descansa. Respira. Vamos agora realizar a marcha, tá? Tudo bem? Vamos lá. Marchando suave. Devagar e movimentando os braços. Respira. 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 Descansa. Muito bem. Próximo exercício, vamos afastar os pés na largura dos ombros e realizar o sapato quente, ok? Preparem-se. Vamos lá. Respira. 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 Descansa, muito bem Chacoalha os braços Próximo exercício, levanta as mãos e trisca no joelho com as duas mãos, tá? Bora lá Respira Respira Descansa E para a gente finalizar novamente, triscando no calcanhar Vamos Respira 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 Muito bem, descansou Suave Vamos agora finalizar com um pequeno alongamento, tá? Vamos lá Vamos alongar Primeiro exercício, braço na direção do peito Puxa o cotovelo Agora com sua mão, trisca no ombro, ok? Aproxima a orelha do ombro E vamos Respira Puxa o ar pelo nariz E expulsa pela boca Muito bem, relaxa Chacoalha Lado contrário Mesmo procedimento Puxa o cotovelo Puxa o cotovelo, suave Aproxima a orelha do ombro Vamos Respira Respira Descansa Vamos agora pegar no pé para relaxar e alongar a coxa Pega no pé e apoia a mão na parede para ajudar no equilíbrio, ok? Vamos Se tiver difícil, apoia o pé na cadeira, tá? Vamos Respirando Solta devagar Perna contrária Respira bem Agente a postura E Vamos Respira Respira Solta E agora para a gente finalizar Pés afastados na largura do quadril, tá? Agora Empurra o bumbu para trás o máximo que puder E prisca a mão no joelho Muito bem Se você puder descer mais, tudo bem Vai descendo Vai descendo até o seu limite, tá bom? Para a gente alongar a parte de trás da perna e as costas Muito bem Respira E vem voltando devagar Pode pegar a ajuda da coxa para levantar Muito bem Suave Parabéns pela sua participação Se você chegou até aqui Não esquece de comentar Somos vitoriosos Curte a aula E se você puder Compartilha com seus familiares Com seus amigos Para a gente compartilhar Saúde para todos Um grande abraço E até a próxima aula